Fala moçada, Bernardo Silvino aqui, mais um Lobos na Cena. Hoje a gente vai conversar com o Flávio Charchar, que é músico e também é fotógrafo, um dos fotógrafos mais atuantes aqui. E um cara que tá em todos os shows, então tem muita coisa pra falar. Também faz parte de coletivo, de festival. E vamos junto aqui! Fala moçada, mais um Lobos na Cena. Hoje com o Flávio Charchar. Flávio Charchar, que é músico e um dos fotógrafos mais famosos e requisitados aqui de Belo Horizonte, conhecido Brasil afora. Charchar, aquela pergunta de um milhão de dólares aí. A cena, a cena. O que você tem a falar da cena aqui pra gente? Cara, eu tive uns debates, acho que relativamente recentes, assim, né? Com algumas pessoas e tal. A gente, tô sempre recebendo banda aqui em casa, às vezes, né? A questão de olhar trabalho, essas coisas mesmo, né? Tem, inclusive, os meninos, inclusive vocês já vieram aqui. E aí nessas conversas eu tava vendo o seguinte, assim... Eu acho que existe uma... A gente pensa que tem uma cena hoje. Eu não sei se a gente tem uma cena, uma cena sem natural. Eu acho que a gente tem uma coisa que é tipo... A gente tem pequenos núcleos, vários nichozinhos, mas a gente tá tendo muito pouco momento que esses nichos estão conseguindo dialogar, saca? Esse diálogo, a gente perdeu ele muito. A gente foi criando muito mais esses sub-cenas, vamos dizer assim, né? E a cena, a gente acabou coisando isso menos, talvez. Eu vivi um momento, talvez quando o Pegada surgiu, a gente teve uma... Isso era em 2008, foi em outubro de 2008, que a gente veio logo após o momento que teve o Outro Rock aqui em BH, que foi um outro movimento, uma outra galera. Já tinha tido, acabar de ter, se não me engano, acho que foi a segunda edição. Não, tinha tido a primeira edição do Outro Rock, e o Outro Rock também tava nessa pegada, começando a querer produzir conteúdo em web e tudo mais. A gente tinha um momento ali da cena, que rolou uma certa organização, e era uma organização, inclusive, de bandas que tinham nada a ver esteticamente uma com a outra. O Outro Rock mesmo, ele surgiu num conceito que, tipo, na época tinha desde o Dead Lovers, né? O Twisted Hearts, até o Graviola, que chegou a participar disso, saca? Tá vendo? É uma onda completamente diferente esteticamente, e era tudo o mesmo grupo, e eles andavam produzir as coisas juntos, um ajudando, às vezes, no lançamento do outro, de repente, fazer shows juntos também. Então, eu acho que a gente vive esse momento que teve uma tentativa e um período que durou isso, de ter ações em cidades e grupos que faziam ações um pouco mais coletivas nesse sentido, assim, tanto de abranger mais estéticas, e eu acho que hoje a gente, não que seja menos rico, mas o momento que a gente tá vivendo, eu acho que ele é mais próximo disso. Quando eu falo isso, assim, que a nossa cena tá com um processo meio quebrado, nesses coisas todos subs, é por causa disso, é porque, tipo, cara, nem o processo das bandas, deles se verem e se conectarem, tá acontecendo. Como é que você vai conseguir chegar no próximo passo de chegar no, né, de ter o público geral, de montar isso? É uma discussão muito longa, claro. E é difícil também, não dá pra você forçar ninguém pra gostar das coisas, velho, entendeu? Tipo, você não adianta. Inclusive, você pode ter uma banda que é completamente um estilo que a pessoa gosta, e ele, tipo, velho, mas eu não gostei, sua banda é ruim, por exemplo. Ou, eu não gostei, seu vocalista é feio. Sei lá, não, mas, tipo assim, pode ser uma... Velho, é público, gente. Público tem as razões mais... Subjetivas, né? Subjetivas, mais bobas ou absurdas do mundo pra poder pensar isso, né? Então, o que eu penso muitas vezes é isso. Eu acho que o que dá pra fazer, no fim das contas, na minha cabeça, é... Cara, primeira coisa, faz o para-casa, sacou? Uma banda tem que fazer o para-casa, você tem que pegar os estágios, o primeiro estágio de uma banda é o quê? A banda. Então, ela tem que fazer o para-casa dela, que é o quê, velho? Seu show tem que ser... Ensaiadinho, show ensaiado, tudo, suas redes, suas coisas, todas organizadas, bonitinhas, é fácil pro cara achar só a música, ele não pode ter dificuldade de achar só a música, entendeu? Não adianta você ficar soltando punhada de ter o SoundCloud, vai ser... O SoundCloud funciona? Vai chegar nessas pessoas? Não sei, cara. Entendeu? Tem que estudar isso, beleza, mas se não for o SoundCloud, uma época eu era o Bandcamp, que estava funcionando muito mais, estava em super evidência, ainda é um sistema que eu acho que ele funciona muito bem, pra subir os discos, mas assim, o trânsito que eu falo é isso, saca? Fazer o para-casa, que é o básico, é cuidar da idade de casa, limpar, né? Acertar o show, tá tudo certinho. E depois disso, velho, é esse processo, cara. É uma parte até do que vocês estão fazendo aqui. Conhecer as bandas, vai no show, conhece o festival, arrumou uma grana extra no mês X e ao mês do Bananada, pega a grana, velho, vai pro Bananada lá pra você ver o Bananada, velho. Não é pra você poder tocar, não. Vai lá ver o Bananada, vai você ver como é que é, pra você ver lá, até pra você ficar com aquela cara de bobo na frente do palco grande, ficar pensando assim, um dia eu quero tocar nessa porra, velho. Sacou? Porque isso te dá vontade de tocar naquela porra, sacou, velho? Então é por isso que eu falo, assim, vai lá ver o Bananada. Eu sou péssimo nisso, por exemplo. Eu vi poucos festivais no Brasil todo, apesar de já ter visto e participado de alguns, mas eu vi pouco ainda. Os festivais grandes, vários deles eu não vi. Eu nunca fui no Bananada, sacou? Não fui no Noise, entendeu? Então, assim, mas isso é uma coisa principal, velho. Eu tenho artistas que já me falaram assim, não, velho, eu fui uns 3, 4 anos antes no Bananada várias vezes, sem nem pensar que eu ia tocar ainda, nem tinha uma banda. Tipo assim, às vezes eu fui os dois primeiros anos quando eu tava até sem banda. eu já tenho de antigo artista que até me falou isso, sacou? Então, assim, isso é importante, sacou? Porque aí você consegue fazer as conexões, você consegue começar, isso também te dá a injeção de estímulo. Chacha, você também tá na organização do Transborda, que tá chegando agora na sexta edição. Fala um pouco pra gente do festival e como funciona a curadoria dele. Uai, mano, o Transborda, ele é desde 2010, né? A gente tem o pegada, né? Já desde 2008, aí a gente ficou esses dois anos, fizemos a primeira edição. O lance do festival sempre foi assim, a gente tem algumas coisas que nunca mudaram, até já entrando nessa coisa da curadoria, que é tipo assim, a gente sempre teve, todo ano tem coisas no sentido do ineditismo, de bandas e artistas, coisas que até a gente aposta, a curadoria aposta, que podem ser bandas emergentes, uma banda nova que tá com uma estética legal e tal, sabe? Então, a gente tem muito isso e a gente sempre trabalhou com o lance também tem um ponto da diversidade de conseguir contemplar certos espaços, assim, por exemplo, a gente teve a edição que a gente fez questão de, sei lá, contemplar todas as regiões do país, por exemplo, teve mais uma edição que a gente teve banda de todas as regionais do país, pelo menos tinha uma banda pelo menos, né? Claro, gente, ninguém vai negar não, gente, a gente não vai conseguir trazer cinco negros no Nordeste, entendeu? É caro, tá caralho, tipo, a gente tá num país muito grande, né? É muito difícil essas coisas de circulação, mas a gente sempre tenta esforçar nesse sentido, dessa diversidade, então, só das regionais, diversidade estética, então, assim, esses são alguns pontos que meio que eles foram guiando, todas as edições têm isso, né? Agora, cada uma a gente muda um pouco, às vezes, o que a gente tá querendo, até porque todas as edições transbordam, ele é um festival que foi muito, ele é muito multifacetado, no sentido que cada edição foi uma estrutura diferente, lugar diferente, a gente teve praça pública mais de uma vez, depois fomos pra lugar fechado, depois chegamos meio a teatro com casa de show, e aí chegou ano passado, finalmente a gente voltou de novo pra rua, rua mesmo, né? Os três dias principais de shows foram na rua, mas a gente teve ainda a casa de show, que é algo que a gente sempre achou importante, porque a cena, né? o dia-a-dia, daquele lugar da nossa cidade, das bandas, acontece ali, na verdade, ele não acontece, não é, a gente não tem show na praça todo dia, então a visão nossa sempre foi essa, a gente tem que conseguir ter um momento que a gente dá muita luz pra esses lugares que abrem espaços pras pessoas tocarem, então assim, todo o transporte, a gente passou por várias, a maior parte das casas de show que teve espaço claro pro autoral, por exemplo, a gente fez alguma coisa em alguma edição, a gente chegou a ter grafino, chegou a ter autêntica a obra, o baixo, aí o baixo antes do baixo, o bordelo, que era o bordelo, então assim, todos esses lugares a gente sempre tenta passar eles de alguma forma nas edições, e esse ano não vai ser diferente, a gente montou, a gente fez até, semana passada, a gente fez uma transmissão, né? Ao vivo, mostrando um pouco da nossa primeira reunião de curadoria, polêmica, sempre. Eu participei lá. A galera abriu ali no Facebook, vieram várias provocações, de indicações de artistas, de bandas, de coisas, e aí a estrutura que a gente montou esse ano é isso, a gente começa numa terça-feira, e a gente vai fazer um evento junto com o Sonâncias, que é um outro projeto que ele nasceu dentro do Transborda, depois um dos nossos organizadores, que é o Luciano Viana da Quente, ele deu continuidade ao projeto, ele fez uma edição totalmente desconectada com o Transborda do Sonâncias, e nós estamos voltando a fazer a edição agora juntos, mas o Sonâncias ele é uma série de debates, que tem, a gente chama pessoas de várias pessoas do país todo, pessoas de festivais, jornalistas, criam os temas e rolam umas mesas redondas, umas rodas de bate-papo, aí ele vai acontecer na Autêntica, ele acontece mais cedo, geralmente, umas sete horas, uma coisa assim, e depois a gente tem show de duas bandas, aí essa estrutura a gente tem ela de terça a sexta na Autêntica, então a gente tem oito slots de bandas, de artistas, e depois no sábado a gente vai, pela primeira vez nós vamos para a Lagoa da Populha, maravilhosa, linda, na hora, lastral, começar ali no meio do dia ali, e aí lá vai ter mais seis bandas no sábado, isso no dia 12 de agosto, aí a gente começa quatro dias antes, na dia 8, então é de 8 a 12 de agosto desse ano, agora, por a beirinha não adianta, é meio isso, a gente sempre tem essas coisas, essas casinhas, do novo, do ineditismo, quase, acho que, se não me engano, todas as edições do Transborda a gente teve algum lançamento de disco dentro do festival, por alguma coisa assim, por coincidências mesmo, inclusive, várias das vezes, mas sempre teve, o Kander lançou o disco dele, o último disco deles antes de acabar a banda, lançou no festival, do Yato, a gente já teve outros artistas também chegando a fazer lançamentos, no ano do Câmara teve mais uns dois dias lançados, no festival também. Essa entrevista nossa, eu acho que, eu vejo meio anos 80, a gente fumou no Malborão, assim, não é? Os cachorros vão ficar aparecendo, gente. Ah, faz parte. Pô, vai lá, tu tá gastando o rolo do filme. Desce aí, apajó. Apajó, depois a gente brinca. Fora, vocês dois, fora. A cena, o que você tem a falar da cena aqui pra gente? Nossa, esse é o terceiro programa, todo programa ele fala. A cena, você não vai mudar não, meu filho? Mas vamos aí, toca aí. A cena, a cena, a cena, a cena, a cena, a cena, Obrigado.